Nesta época de temperaturas mais baixas, você tem que se preocupar com dois equipamentos do seu automóvel. O primeiro é o ar-condicionado que fica esquecido, pois ele não é necessário, e acaba desligado durante semanas ou meses. Pois então, saiba que o ar-condicionado é como o próprio automóvel, não foi projetado para ficar desligado tanto tempo. Acione-o duas ou três vezes por mês durante quatro ou cinco minutos. Tome também cuidado com a bateria, pois ela tem alergia às temperaturas mais baixas. Ela é mais exigida pelo motor, mais difícil de ser acionado nas manhãs mais frias. E também porque a reação química dentro da bateria que produz energia elétrica fica prejudicada quando cai muito a temperatura ambiente. Não é à toa que loja de bateria tem seu faturamento dobrado no inverno.